62 anos de atividade no meio rural. Parabéns a cada um dos extensionistas que fizeram esta história. Parabéns aos que fazem e aos que ainda virão para continuar fazendo muito pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que o presente maior que cada extensionista precisa é ter atenção e ter o trabalho reconhecido por todos os agricultores do estado do Rio Grande do Sul. Mas não só os agricultores. Também a cidade, os grandes aglomerados urbanos reconhecem esse trabalho, pois eles estão com alimentos de qualidade em quantidade produzidos lá no campo pelo homem que é assistido por cada um dos nossos técnicos colaboradores da Emater. Legenda Adriana Zanotto